Música Pernetel e prende carreta a Estado, São Luís, Jinhá, Tambahalo, Viazem, sem carta, autorização. Música Polícia Nacional Timor-Leste, Lirúcia, Polícia, Departamento, Trânsito, Roda Viária Nacional, prende carreta a Estado, São Luís, Jinhá, Tambahalo, e a carta, autorização, que a Guia de Marça, o seu ministério, a Tuhalo, Viazem, para o município. Música O processo não é, mas aplica coimas para o trânsito, tanto o trânsito nacional, não é, depende, coimas é mesmo, e o momento não vai, se é retém. Se é retém, mas é trânsito nacional, pronto, se é mais prensa, se é retém, é trânsito dele, pronto, se é retém para o trânsito coimas. Depois, não é, outro dia, depois, está, Sassan e Venecerão, e está, neste momento, está segura, e repatrimonistado. Também tem fato, na velha parada, que acumula transporte também, portanto, o transporte também está, neste momento, a segura e repatrimonistado. Depois, o processo, a polícia trânsito, a entrega vai repatrimonistado, para ralo, continuação, todas as tarefas, e a operação conjunta também atribui. Além do Né, o chefe do Departamento do Trânsito na Segurança Rodoviária Nacional, mostrou a for orientação da Polícia Trânsito e o município, no posto, se atuar a operação da Careta Estado e a Lourão Ferreira. Equipa Cobertura, GMN.